Fala galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente tem uma entrevista sensacional aqui pra vocês. Com uma pessoa muito especial, hein? Ela é cantora. Zero defeitos. Ela é atriz de inúmeros musicais. Perfeita. Ela é compositora. Dona da minha vida. Pianista. Olha, vou te falar, tem cada música linda. Soprano. Pois é. Li Martins, chega aí. Pianista. Eu não me arrisco a me denominar como pianista. Eu ainda vou ficar devendo. Patrícia Alissa Cachiwaba Martins. Isso mesmo. Li Martins, é um prazer ter você aqui. Arrasou demais, né? A oficial. A gente tá muito feliz de ter. E olha, a gente vai começar aqui umas perguntas. Bem, 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 bem no começo, assim, da sua vida. Vamos ver. Li Martins, pequenininha. Viagem nostálgica aqui. Tá. Combinado? Quando você era criança, conta pra gente, você tinha uma profissão dos sonhos ou você já imaginava que ia ser cantora? Não. Eu tinha uma profissão dos sonhos. Eu queria ser médica. Médica? Que máximo. Meu sonho era ser médica como meu pai. Não. Meu pai era ginecologista e obstetra, mas eu falava que eu queria trabalhar na área de estética. Ou eu tinha, né, os meus... Tinha muitos primos de olhos claros. Então eu falava que eu queria ser oftalmologista pra descobrir uma forma de mudar a cor dos olhos. Olha. Pra quê? Pra você ter olho claro? Maravilhosa. Morria de vontade de ter olho claro. Eu me desenhava loira de olho claro. Ah, meu Deus. Mas... E como a música entrou, assim? Era um hobby? Na verdade, eu comecei a fazer escolinhas de... Do idioma, né? Japonês, de língua japonesa. Sim. E... E aí tinha umas musiquinhas e tal. A minha... A minha avó participava desses concursos, desses taikais de música japonesa. A minha mãe, a minha tia, toda a família da parte da minha mãe, né? Participava desses concursos. E aí eu participava. Era mais como um hobby, assim, né? Comecei a cantar lá e tal. E aí eu gostava... Toda sexta-feira a gente podia levar um brinquedo, né? Ao invés de levar brinquedo, quando eu ganhava algum concurso, alguma coisa, minha mãe falava, ou você leva o brinquedo ou você vai levar o troféu. Porque eu queria levar o troféu pra mostrar pros meus amiguinhos. Ela falava, não, você não vai levar os dois. Aí eu preferia levar o troféu. Porque eu sempre fui muito tímida. Então era o jeito de eu puxar assunto, entendeu? Com os amiguinhos. Então aí eu... Aí as freiras lá do colégio me chamaram pra cantar no coral da escola. E aí, cantando no coral da escola, às vezes tinha, sei lá, a Kermesse lá da igreja da cidade, da igreja matriz. Aí me chamavam pra cantar. Chamavam pra cantar o coral lá. E a freira me colocava sempre pra fazer uns solos e tal. E aí eu comecei a ficar meio conhecidinha na cidade. Quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, começaram a me chamar pra fazer uns casamentos. E aí, profissionalmente. Profissionalmente. Caraca. E qual a principal memória que você lembra dessa época? Uma coisa muito massa que aconteceu. Uma coisa que me marcou muito foi a minha última participação nos concursos, assim. Que foi quando eu decidi que eu ia parar, porque eu queria me dedicar aos estudos. Porque eu queria ser médica mesmo, eu tinha que escolher, né? Nossa, real você queria ser médica. Real, queria. Era o que eu gostava mesmo, assim, o meu sonho. Mas aí, conforme, né? Eu parei com a música japonesa, mas aí começaram a aparecer os convites pra cantar em casamento e tal. Eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Aí eu falei, opa, pera, tá legal esse negócio agora. Dá pra ganhar dinheiro cantando? Então, pera aí, acho que... E eu tentei conciliar até uns 16, 17, foi até o segundo, terceiro colegial. Tentei conciliar as duas coisas, aí vi que eu não ia conseguir. E como a carreira de cantora não é assim que tem uma idade, né? Mas eu tava vendo que as portas estavam se abrindo pra mim naquele momento, que eu tinha que aproveitar aquele momento, que era oportunidade, né? Agora, faculdade, a medicina, eu poderia fazer num outro momento, né? Então, eu quis aproveitar aquela oportunidade que tava aparecendo. Você investiu nisso, né? E me dedicar nisso, exatamente. Então, eu investi nisso, aí eu até estudava num colégio super caro, assim, com o índice de aprovação, com o maior índice de aprovação em medicina na faculdade estadual lá da minha região, porque eu tava muito focada, assim. E aí, eu me lembro que do segundo pro terceiro colegial, eu falei, pai, pode me colocar no estadual, porque por enquanto eu não vou fazer medicina. Eu vou me dedicar à música agora. Que decisões, hein? Que decisões. E aí, fui estudar no colégio estadual pra me dedicar à música. Caraca. Bom, a gente sabe que você ama música e que você fez vários musicais. Ai, meu Deus. Eu queria saber qual é o seu musical favorito e qual o seu personagem dos sonhos. Ai, meu Deus. Difícil. Muito difícil. Para todos. Porque o meu personagem dos sonhos eu já fiz. Quando eu assisti o meu primeiro musical, o primeiro musical que eu assisti quando eu vim pra São Paulo foi A Bela e a Fera. E foi o musical que me encantou. Que máximo. Que eu fiquei, assim, nossa, chocada. Eu não sabia que aquilo existia. Então parecia que acontecia uma mágica no palco, assim, quando trocavam cenários. Ela tava na floresta e de repente ela tava dentro do castelo em questão de segundos, assim. Você fala, como assim? Eu quero saber como é que isso acontece. E aí eu fiquei muito louca, assim. Eu acho que Miss Saigon, talvez, né, tenha sido mais especial, assim, porque foi o primeiro e ele tinha uma carga dramática muito grande e foi onde eu tive que realmente aprender a interpretar sem aulas. Eu tive uma preparação até um pouquinho antes, algumas semanas, de workshop com o pessoal que me indicaram lá e tal. Mas eu fui aprender mesmo na prática, né? Nossa, eu amo Miss Saigon. Não fiz aulas e nada mais. O musical é incrível. E eu tenho, assim, um carinho muito grande, assim, pelo Miss Saigon, porque ele fez eu descobrir um lado que eu nem sabia que eu tinha, né? Que é esse lado atriz que eu nunca imaginei que eu pudesse atuar. E você tem um personagem de musical, assim, que você queria fazer? Então, o que eu tinha muita vontade de fazer era A Bela e a Fera mesmo, porque foi o musical com que eu me lembrei. Então, o sonho realizado, né? Realizado. Realizado. Que massa. Deve ter outros. Mas é que, assim, eu tô num momento que agora eu tô meio por fora, assim, no que tá rolando de musical. Mas agora, acho que se eu me atualizar, com certeza vou acabar me apaixonando por algum outro personagem, né, também. E talvez venha a sonhar em fazer de novo. Eu tenho muita saudade de fazer teatro musical. Ai, mas é muito massa. Tá crescendo muito no Brasil, né? É, é muito massa. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho em ruge. Vai, conta pra ela. Ai, meu Deus. Eu vou contar. Ai, meu Deus. Não chora. Não chora, Maju. Eu era você. Eu era você. Eu tô emocionada. Quando me falaram que eu estaria aqui, foi uma preparação psicológica. Eu morava lá no Rio Grande do Sul. Liguei pras minhas amiguinhas e falei, gente, quem vai realizar o sonho aqui? Sou eu. Chegou o momento, o mundo gira. O mundo gira. O mundo gira. Chegou o seu momento. O meu momento. E eu queria saber, ó, na pergunta da Majuzinha. Qual que é a memória mais engraçada de ruge, assim? Com as meninas? Pode ser do passado? Pode ser agora, recente? Mais engraçada, tinha tantas, assim, que agora pra lembrar e falar de uma... Logo que a gente soube, né, que nós íamos fazer parte do grupo, o programa ainda não tinha sido... O público ainda não sabia, né? Então o programa da revelação de quem era, né, a banda ainda não tinha sido exibido na televisão, então ninguém sabia. Então a gente andava sempre de van, isso filmada, né? A gente não podia abrir janela, não podia nada. E a gente vinha sempre trabalhar em São Paulo, né, e ia gravar, ia ensaiar, não sei o que, e voltava pra casa onde a gente ficava escondida. E aí a gente ia acabar de sair disso, a gente ia acabar de ouvir o disco todo pronto. Então a gente tava em êxtase, assim, a gente tava muito animada. A gente pegou no meio da raposa, abrimos todas as janelas e começamos a gritar, ouvindo o CD no último volume. E aí a gente gritava e começava a mexer com todo mundo que passava do lado nos carros, os carros que passavam do lado, assim, as pessoas ficavam olhando. Que momento, hein? É, foi muito legal. Tipo eu, quando recebi, quando ouvi o CD pela primeira vez, com certeza. Então, ainda falando sobre o Ruge, vamos fazer um joguinho, então. Eu queria que você definisse em uma palavra, inclusive você, cada menina do Ruge. Ai, que difícil. A Línia é uma pessoa que tá sempre... paz seria a palavra. Paz. É uma pessoa que transmite paz, ela tá sempre muito tranquila. Me lembro de pouquíssimas vezes ver a Línia nervosa ou brava, alguma coisa assim. Acho que paz seria a palavra. Fantine. Fantine, força. Força. Massa. Fantine é uma mulher muito forte, de opinião muito forte também, de gênio forte. Mas é mais engraçado que, por outro lado, ela tem um coração mole, assim, sabe? Aquela que se derrete, que chora por qualquer coisa. Ela é muito sensível, né? Não é mole, ela é sensível. Karen. Sinceridade. A Karen é uma pessoa extremamente verdadeira. Aquela pessoa que, se tem alguma coisa que não tá legal, você percebe... Ela não consegue disfarçar, mesmo que ela tente, assim. Apesar que, né, agora que ela é atriz, de vez em quando ela consegue, assim. Mas ela é muito sincera. Mas ela é muito sincera, muito verdadeira e eu gosto muito disso nela, assim. Porque ela fala o que ela quer e o que ela precisa falar, doa quem doer, assim, sabe? E eu admiro muito isso nela. Porque muitas vezes a gente tenta maquiar, né? As coisas quando a gente vai falar pra alguém uma coisa ou outra e tal. E aí que vem, às vezes, os mal entendidos... Muitos mal entendidos, né? Aí a Lu... A Lu é alegria. Ela tava sempre... Em todos os momentos... Era muito difícil ver a Lu triste. Ela é uma pessoa que conseguia contornar muito bem as situações. Muito, muito profissional, assim. Que por mais que ela estivesse passando por um momento muito difícil, ela tava lá sempre pra cima, alto astral. E eu... É muito difícil, gente. Maravilhosa. Fala assim, eu maravilhosa. Era uma palavra só, assim... O que que eu posso falar de mim? Não sei. Indefinido. É, indefinido. Perfeita, zero defeitos. Perfeita, zero defeitos. Exatamente. É que tem muita coisa, acho, pra falar de mim, assim, né? Mas é que... Não, é muito difícil se falar de você mesma, né? É, eu falo de zero defeitos. Não, pelo amor de Deus. Então deixa aqui, perfeita, zero defeitos, pessoal. Autocrítica. Eu sou muito autocrítica. Tá vendo? Então eu já ia falar... Isso de eu já começar a denominar vários defeitos meus... É por conta disso. Eu sou muito autocrítica. Mas você acha que você é... Eu me cobro muito. Ou isso também, talvez... Às vezes sim, às vezes não. É, às vezes é um pouco demais. Às vezes eu acho que eu me cobro demais. Agora, a gente vai pra um momento dinâmica, jogo, pra encerrar essa entrevista maravilhosa. Vamos lá, vamos. Que é o seguinte, uma palavra, uma música. A gente já tá no universo aqui, musical. E eu vou ser a juíza. Vai ser... Ela me falou isso agora. Ela disse que vamos ser eu e você. Um parcial. Apolo contra ali. Contra no... Contra no sentido a risar. Ah, lá, vamos. Eu vou falar uma palavra de cada vez. E aí eu vou ter que cantar uma música? A primeira pessoa que souber uma música com essa palavra... Bate na minha mão. 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 Vai inventar, compor. Não sei, então pode. Vai você falar que é uma música tua que não foi lançada ainda. Estão preparados? Aham. Preparadíssimos? Uhum. Noites. E quando chega a noite... Brilha o mais forte. Eu sempre te vi porque era noites, né? Não era noite? Noites. Noites, no plural? No plural. Você falou noites? Noites. Mas tudo bem, gente. Ela tá perdoada. Ela tá no nosso canal. Eu escutei noites. Ponto dela. Ali não erra. Não erra. Ponto dela. Ela podia cantar... Eu falei uma essa a mais. Foi erro meu. Erro dela, ela é errada. Segunda palavra. À toa. Um dia eu vou estar à toa e você vai estar na minha... Ponto. 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 É essa? É verdade. Gente, a terceira... Você tinha pensado em uma música pra essa? Tinha alô, tô ligando pra saber como você está. Eu tava à toa e por isso... Nossa. Não ia lembrar. Vai. Vamos lá. A última é a mais difícil. Foram noites e noites pensando nessa daqui. 3, 2, 1... Diego! Olha quem lá vem Diego. Ele é verdade. É o que, Apolo? Vai, peraí. Como é que é? Canta aí. Olha lá quem vem virando a esquina. Vem Diego com toda alegria. Fez três. Ah, bom. Mas eu ganhei mesmo assim. Ah, eu não quero dançar com Apolo. Uma gata. Dança todo mundo. Dança os três. Tá, vamos lá. Vai, peraí. Gente, eu nunca cresci. Eu nunca pensei que ia passar esse momento na minha vida. Sensacional. Arrasou demais. Arrasou demais. Arrasou demais. Obrigada. Obrigada. Obrigada por estar aqui no canal. Júlio, realizando o sonho. Olha, o dia vai ser incrível. Tenho certeza disso. A gente tá muito rápido aqui. Muita luz, muita energia. Obrigada. É um presente do universo, de coração. Legal. E muito amor, tudo de bom pra você. Obrigada. Muito feliz também. E o Alô. Não, não, não. Dá tchau lá. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada por assistir esse vídeo. Deixa seu like, deixa seu comentário. Siga ela em todas as redes sociais. Segue ela no Instagram, gente. 3 milhão de seguidores. Exatamente. Mais, mais. É isso. Beijo, tchau.